Música Uma boa tarde a todos, começamos agora a segunda edição do Agricultura BR para todo o Brasil, hoje aqui pelo Agrocanal, também pelo portal sba1.com, você também está nos acompanhando pela TV Imaculada com sinal aberto em todo o sinal, todo o estado de Mato Grosso do Sul, daqui a pouco nossa equipe também vai publicar no Facebook e aí os nossos parceiros vão poder colocar o nosso programa nas demais páginas. E eu começo o programa de hoje falando a respeito de exportações brasileiras e a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a NEC, trouxe um novo balanço em relação às suas expectativas para o mês de abril em torno desses embarques. Você vai conhecer agora como é que deve ficar a NEC entre a semana passada e essa reduziu um pouco a sua estimativa e ao que eu trago agora. O máximo deve chegar até 16.780.000 toneladas de soja embarcada. Então aqui nós trazemos uma prévia de mínima e máxima que vai sendo esperada pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, como você pode acompanhar comigo aqui no Agricultura BR. A mínima de 14 milhões de toneladas a serem exportadas, também uma máxima, como eu disse, de 16.780.000 toneladas, como você a confere em destaque aqui no Agricultura BR. Esse número é um pouco abaixo daquilo que era previsto na semana passada, que estava na casa de 17.100.000 toneladas. E toda quinta-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga o seu relatório de vendas e exportações. Os números que têm sido apresentados nas últimas semanas realmente não impressionam muito, mas é porque os norte-americanos já estão encerrando, praticamente encerrada, as vendas da campanha 2020-2021 e com um volume realmente muito alto. Em vendas, os norte-americanos praticamente já bateram a meta definida pelo próprio departamento. Veja conosco agora como é que ficaram os números semanais. A semana é a semana considerada até o dia 15 de abril e teve um volume de venda baixo de 64.300 toneladas, como você acompanha aqui no Agricultura BR. Em toda a safra, 2021, os norte-americanos venderam 60.820.000 toneladas de soja para uma meta de exportação de 62.050.000 toneladas. É o que o Agricultura BR destaca em relação às exportações norte-americanas, às vendas e exportações dos Estados Unidos, vendendo um bom volume de soja nessa campanha 2021, como você pode acompanhar aqui no Agricultura BR. E por falar em Estados Unidos, eu falo agora a respeito dos dados que temos agora em relação aos negócios com soja na Bolsa de Chicago. Por quê? Porque dispararam. Soja em Chicago passa de 15 dólares o bushel, aquilo que nós previmos, mas previmos o seguinte, que soja ficaria ali muito próxima a 14 dólares o bushel, ficaria dentro dessa margem e possivelmente havia uma possibilidade de 15 dólares. Essa possibilidade foi batida porque a demanda internacional realmente é muito elevada frente àquilo que se tem de oferta global. Além disso, há muito risco sobre os maiores produtores de soja no mundo, Brasil e Estados Unidos, nesta ordem. Seja em relação ao que acontece no Brasil, que já está com boa parte da sua safra comprometida com vendas, ou os Estados Unidos, principalmente. Estados Unidos ali muito lento na sua semeadura, não tem condições ainda de solo, de clima, de umidade. Isso porque ainda faz muito frio nos Estados Unidos, até com risco de neve em algumas regiões produtores. Então, lento o processo. Enquanto o processo de plantio nos Estados Unidos estiver lento, as especulações vão crescer e com isso soja sobe. Soja sobe por conta dessas questões. E você acompanha comigo como é que vem soja em Chicago agora. Nós temos soja em Chicago subindo muito. Você vê aqui a posição de maio subindo mais de 2% agora. Sobe mais de 2%. Agora há pouco estava 2,3% de alta. 2,3% agora vem com 2%, 2,01% agora neste momento. Posição de julho é o contrato de maior liquidez, quase 2% de alta. 15,08$ mais 6,00 o bushel, bem forte soja em Chicago neste momento. Agosto, 14,09$ 59,00 o bushel. Também subindo bem, subindo quase 2% essa posição. E subindo aí 2%, podemos arredondar a posição de setembro a 13,07$ 7,00 o bushel. É o que eu destaco agora, subindo também quase 2%. Temos aí uma situação de elevações para soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Sigo falando agora a respeito de dólar. Isso é importante para a formação de preço aqui no Brasil. Turma já colocou aqui atrás de mim na tela. Vamos saber como é que vem o dólar. O dólar cai hoje, agora está abaixo de R$ 5,50. Nós temos a moeda norte-americana vindo agora com 0,97% de queda em relação ao que acontece. A moeda negociada neste momento a R$ 5,49 mais 7 é o dólar que nós temos neste momento sendo acompanhado aqui pelo Agricultura BR com queda, queda de quase 1%. E você acompanha tudo aqui no Agricultura BR. Um dos itens que é importante para nós avaliarmos e daqui a pouco a gente vai trazer como é que vem os negócios com soja nos portos brasileiros é o prêmio e o efeito que se tem tanto dessa soja Chicago dando essa disparada quanto a queda no dólar. Eu tenho certeza que essa queda no dólar também tem um pouco dos efeitos do evento internacional de clima que acontece coordenado pelos Estados Unidos. Nós já tivemos o presidente Jair Bolsonaro falando. Daqui a pouco nós vamos trazer parte do discurso do presidente Jair Bolsonaro hoje mais cedo. E também há pouco o ministro do Meio Ambiente falava nessa cúpula do clima. Vamos falar agora com Walter Pulga Júnior que explica será que o clima, será que esse evento tem efeito aí sobre a economia neste momento, principalmente o dólar no Brasil. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o evento do clima chama mesmo a atenção para o Brasil e para o que o Brasil vai argumentar nesse encontro já que somos neste período alvo de muitas críticas tanto de norte-americanos como também de europeus. Mas hoje influencia mesmo o dólar frente ao real uma queda que ocorre lá fora também. Porque veja, no mesmo horário, o principal índice aqui, no mesmo horário em que o dólar aqui chegava a 5,48, que foi o valor mais baixo do dia, agora o dólar opera 5,49 mais 60, perto de 5,50, cai 1%. O dólar chegou a cair mais, chegou a cair para a faixa de 5,58. Nesse mesmo período o dólar perdia para moedas fortes como o euro, libra e o iene japonês 0,16%. Mas perdia também frente a outras moedas e o dólar recuava frente a outras moedas do mundo, de modo que isso contribui também para a baixa do nosso dólar. Agora, o que do dólar frente ao nosso dinheiro, que é o real? Agora, importante ressaltar, Fernanda, que as bolsas, Fabiana, é que ontem nós tivemos uma forte recuperação nas bolsas nos Estados Unidos e também na Europa. E isso, de certa maneira, traz aí um movimento no mercado financeiro, pressionando, levando o dólar para baixo. Bom, segundo o Fernando Bergalo, as bolsas americanas tiveram uma boa recuperação, o que traz um fluxo de recursos para os países emergentes. Hoje o ajuste seria por conta disso, segundo ele. Vale lembrar também que o orçamento, o fato do presidente Jair Bolsonaro ter sancionado o orçamento com alguma redução das despesas, mas separando para fora do teto permitido gastos de pelo menos R$ 125 bilhões, não é do agrado do mercado, é fato, mas traz pelo menos alguma tranquilidade em relação à economia brasileira. Afinal, temos agora um orçamento. De mais a mais, lá fora as bolsas procuram um caminho. O índice Nasdaq agora sobe nos Estados Unidos, mas sobe pouco, 0,15%. Outros índices recuam 0,45%, como o índice Dow Jones, que é referência para o mercado americano. O Standard & Poor's 500 também, perto da estabilidade, leve queda de 0,02%. Agora, vale lembrar que as principais bolsas da Europa vieram em alta e isso, de certa maneira, contribui para que o nosso índice Bovespa tenha alguma recuperação. E é o que está ocorrendo, viu? Há um ajuste positivo aí na volta do feriado. Embora o índice Bovespa não tenha ainda atingido 121 mil pontos, chegou perto. Chegou na faixa de 120 mil e 900 pontos aproximadamente, ou melhor, 120 mil e 994 pontos por pouco, não tocou a faixa de 121 mil pontos, tem alta agora de 0,11%, sobe pouco, mas mantém os 120 mil pontos. Está agora em 120 mil e 194 pontos. Repetindo, se aproximou de 121 mil pontos, não chegou lá, mas mantém pelo menos 120 mil pontos, ou seja, consolida a recuperação recente que o índice Bovespa teve. Agora, o nosso índice cotado em dólar realmente coloca a Bolsa brasileira entre algumas das piores do mundo no comportamento dos últimos anos, dos últimos meses principalmente. Só ganha da Bolsa da Turquia e perde para todas as demais bolsas do mundo. Nosso índice Bovespa não recupera em dólar a posição que já teve num passado muito distante lá na época do governo Lula, muitos anos atrás. Portanto, mesmo com essa alta, os 120 mil e 194 pontos hoje, mais uma leve alta, o índice Bovespa ainda não acompanha as principais bolsas do mundo, Estados Unidos, na Europa mesmo, e até alguns países como bolsas que estão localizadas em regiões mais distantes desse grande mercado financeiro que envolve lá a Europa e Estados Unidos. Ou seja, o índice Bovespa tem dificuldade para a recuperação porque há problemas ainda na economia brasileira e o investidor se afastou um pouco do Brasil. Mas isso pode mudar e mudar rapidamente na medida em que ocorrer aqui, Fabiano, uma certa calmaria no mercado, uma redução desse atrito entre executivo, legislativo e judiciário. Esses acordos que devem sair agora neste trimestre, janeiro, fevereiro, março, foram difíceis, abril, maio e junho devem, vamos dizer, estimular, ter estímulos para acordos em geral e no segundo semestre teremos aí um avanço. É o que os analistas do mercado esperam e é o que as principais análises de bancos também esperam, é a recuperação não só do real, também da nossa bolsa. Mas isso vai ficar para depois de julho, viu Fabiano? Vai com você. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. São temas importantes. A gente vai trazendo em destaque o que ocorre em relação a mercado, principalmente em relação a dólar. Nós estamos acompanhando como que vem acontecendo com o dólar. Há pouco eu vi a dólar voltando à queda aqui para o mercado, enquanto que soja sobe, mantém a soja em Chicago em elevação. São fundamentos completamente distintos e que mostram uma situação no Brasil que fica da seguinte forma, principalmente nos portos brasileiros. Observe que Santos e Paranaguaco entregam em maio valores apurados há pouco pela Grandes Corretora, valores de referência a R$ 181,00 a saca de 60 kg. Eu conversava agora com alguns produtores rurais a respeito do que vinha ocorrendo em relação à soja paga no porto. É importante lembrar que não há nenhum incremento diferente daquilo que já estava sendo visto para os prêmios pagos. Além disso, o dólar recua no dia de hoje. É um efeito direto de soja mais alta em Chicago e principalmente os temores que começam a aparecer em relação à safra norte-americana. A chuva foi forte e volumosa no litoral da Bahia. Na região de Ilhéu já choveu mais de 70 milímetros e a média de abril é 200. Ou seja, um terço da chuva para a cidade caiu em dois dias e a tendência é de que continue, viu? A Marinha do Brasil mantém a tempestade subtropical, Potira, entre a costa do sul e também sudeste. Por isso, segue o alerta para ressacas com ondas de até 3 metros de altura, rajadas de vento em torno de 50 km por hora também são previstas entre o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Mas a consequência dessa tempestade subtropical é mais ampla. Teremos a formação de uma frente fria estacionária na altura da costa da Bahia. Com isso, a chuva a qualquer momento com altos volumes por todo o leste baiano. A chuva também alcança o interior do estado, beneficiando o desenvolvimento de diversas culturas. A época do feijão movimenta a economia no sertão nordestino. Em Euclides da Cunha, o tempo ajuda o desenvolvimento do grão. A previsão é de chuva boa, cerca de 60 milímetros, sendo que os maiores volumes ocorrem até o sábado. Olhando mais para frente, a chuva se espalha também nas demais áreas do nordeste. Apesar de regular, a chuva avança pelo Mato Piba e sul do Ceará. No norte do Maranhão, a chuva será mais expressiva e vem com trovoadas. Também chove entre o norte de Mato Grosso e a região norte. Atenção às áreas na Rota da Tempestade, Amapá e metade norte do Pará. A partir de sábado, volta a chover no meio oeste de Mato Grosso do Sul, com trovoadas, ventania e até chances de granizo. A chuva é mais do que necessária e bem-vinda ao milho segunda safra presente no estado. Agora no sul de Goiás e leste de Mato Grosso do Sul, o tempo continua firme. Aliás, o tempo firme e ensolarado prevalece também em Minas Gerais, São Paulo e toda a região sul do país. Dentre as capitais, Belém e Salvador recebem os maiores volumes de chuva hoje. Na capital baiana, faz 29 graus de máxima e em Belém do Pará, 30. Em Araxá, tempo seco e quente. Já no oeste de Santa Catarina, em Chapecó, as manhãs continuam frias e o dia é marcado por poucas nuvens e grande amplitude térmica. Falamos agora a respeito de milho. Há pouco eu abordava a disparada de soja em Chicago. Soja em Chicago, neste momento, vai tendo uma alta de 2%. Isso está relacionado à demanda. Quando a gente fala de grãos, os principais grãos, soja, milho e trigo também, nós estamos falando de um mercado no qual não há mais equilíbrio entre oferta e demanda. Apesar de alguns analistas de mercado falar que está equilibrado, se houver equilíbrio, está um equilíbrio sobre corda bamba e equilíbrio sobre corda bamba não existe. Nós temos ali uma oferta realmente muito restrita de soja e milho e com ameaça sobre a produção em um dos principais players do mercado internacional, que são os Estados Unidos. Se soja está ameaçada por lá, milho também e com uma expectativa de demanda internacional ainda mais alta. Com isso, milho sobe até mais que soja neste momento por lá e é por isso que eu mostro o destaque. Nós temos aqui as posições de curto prazo disparadas neste momento. Nós temos a posição de maio vindo para US$ 6,46 o bushel. A alta neste momento vem para 2,3% na posição de maio. Julho, US$ 6,26 o bushel, vindo com 2,01%. Setembro, US$ 5,71 o bushel, também alta acima de 2%. E a posição de dezembro com alta de quase 2% a US$ 5,46 mais 4 por bushel. São os negócios que eu destaco agora no Agricultura BR. E o Agricultura BR agora fala a respeito de questões aqui do Brasil. E eu trago em destaque aquele índice de inflação que é feito pela Farsul, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. O que ocorre desde 2010, o índice de inflação para os custos de produção rural não são tão altos quanto de agora. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Viviane Lara. A Farsul divulgou o índice de inflação relacionado ao setor. Esses valores também vão ajudar os produtores a entender melhor a evolução do custo de produção e os valores pagos a eles aqui no Estado. O índice de inflação dos custos de produção em 2021 atingiu 13,83% em março. No mesmo período, o IPCA registrou alta de 2%. Já o índice de inflação dos preços recebidos pelos produtores rurais acumula a elevação de 9% neste ano, enquanto o IPCA Alimentos ficou em 1,43%. Os custos de produção vêm mantendo a tendência de alta desde o início do ano. A elevação do ICP foi de 6,54% em fevereiro na comparação com janeiro e de 6,36% em relação a março. A alta é reflexo dos aumentos nos preços dos combustíveis e fertilizantes, somados a uma alta taxa de câmbio. Já os preços praticados no campo mantiveram a valorização, porém, em escala menor do que em meses anteriores, especialmente de 2020. O IPR de março registrou inflação de 1,65% em relação ao mês anterior. No acumulado em 12 meses, o ICP atingiu a maior inflação na série histórica iniciada em 2010, com quase 21%. Assim, ultrapassando o IPCA no período que ficou em 6,10%. Por outro lado, o IPR já acumula 83% em um ano. Uma série de fatores contribuiu para a valorização dos preços em 2020. A seca, que refletiu menor oferta interna de produtos agrícolas, a desvalorização cambial e o aumento da demanda por alimentos em função do auxílio emergencial. Com exceção da seca, todos esses outros pontos permanecem em 2021. E por essa razão, o preço persiste na valorização. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Viviane Lara. E a seguir no Agricultura BR, o assunto por aqui é o café, mercado físico e mercado futuro. E ainda hoje, eu falo a respeito dessa cúpula do clima, essa reunião proposta pelos norte-americanos. Hoje mais cedo, nós tivemos o presidente Jair Bolsonaro em discurso e ele disse que o Brasil vai acabar com o desmatamento ilegal até o ano de 2030 e fez um compromisso muito importante em relação ao clima até o ano de 2050. É o que você confere ainda hoje no Agricultura BR. Aproveite para entrar em contato conosco, nosso WhatsApp é o 679-9173-3737. O assunto é café por aqui agora e nós vamos falar sobre café arábica e os negócios na Bolsa de Nova York. Plataforma Ice Filters em destaque no Agricultura BR. Você tem valores em alta neste momento, acima de 1,32 a Libra Peso. A posição de maio, julho, 1,34 mais 65 a Libra Peso. Setembro, 1,36 mais 50. E dezembro, vindo a 1,38 mais 95 a Libra Peso. Setembro e dezembro, vindo ali essas duas posições, 1,36 e 1,38. Nós ficamos muito mais de olho nessas duas posições ali. Boa parte da safra brasileira travado negócios nela. Apesar que hoje a gente tem feito isso de uma maneira mais lenta. Mas o fato é que essa alta de hoje não compensa essa queda de 1% no dólar. Seguimos falando de mercado futuro do café, agora o café é robusta, negociado na Bolsa de Londres. Você confere comigo os negócios, estão em dólar e tonelada. Veja só que nós temos queda para o robusta. Posição de maio, 1,377 dólares a tonelada com queda de 0,14%. Julho, 1,405 dólares a tonelada, recua 0,35%. Setembro, 1,423 dólares a tonelada com queda de 0,28%. Em novembro, 1,438 dólares recua 0,27%. São os negócios de curto prazo com o café robusta na Bolsa de Londres, referência para o Conilom aqui no Brasil. No próximo bloco do Agricultura BR, nós vamos trazer informações sobre sustentabilidade no agronegócio. E principalmente, a reunião do clima que acontece hoje, promovida pelos Estados Unidos. Você vai ter as informações do discurso do presidente Jair Bolsonaro, que falou hoje mais cedo nessa cúpula. E disse coisas importantes sobre a neutralidade climática até 2050, 10 anos antes. E a promessa do Brasil, reduzir as emissões de gases, além de zerar o desmatamento ilegal até 2030. São os assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR. Fique de olho, daqui a pouco estamos de volta. A equipe do Agricultura BR traz esse bloco para você, para falar de como que o agronegócio contribui com o clima, contribui com a preservação e principalmente para não emitir gases para todo o planeta. Eu falo a respeito de uma pesquisa do IDR lá no estado do Paraná, concluída, que mostra que aquelas metas que se tinha até o ano de 2010, que foram propostas pelo plano ABC, de Agricultura de Baixo Carbono, foram atingidas. Você vai conhecer agora como que esse trabalho foi feito, como que ela atinge o produtor rural, como que o produtor rural trabalhou isso no campo, adotando tecnologias, técnicas principalmente, e como que isso acaba beneficiando a vida de todo mundo. A reportagem é de Mauro Andrade. O agronegócio brasileiro está comprometido em reduzir os gases de efeito estufa que contribuem para o aquecimento do planeta. Eu vou conversar com o Tiago Teles, ele é pesquisador do IDR Paraná na área de economia e recentemente escreveu um artigo sobre sustentabilidade no agronegócio. Bom dia, Tiago. Como que está o compromisso do Brasil em reduzir os gases de efeito estufa? O Brasil assumiu um compromisso em 2009 na COP15 de redução das emissões de gases de efeito estufa e em 2010 ele fez o plano ABC com uma série de ações para que isso fosse realizado. Então eram seis ações principais. O plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, elencou seis medidas de manejo para se conseguir atingir as metas de redução das emissões dos gases de efeito estufa. São elas ampliação da integração lavoura e pecuária, ampliação da integração lavoura-pecuária mais florestas, ampliação das áreas com plantio direto na palha, recuperação de pastagens degradadas, tratamento de dejeto animal e utilização de inoculantes biológicos. Das seis ações previstas no plano ABC, quatro delas foram muito exitosas. Todavia, ainda há um gargalo em relação à recuperação de pastagens degradadas e em relação ao tratamento dos dejetos animais. Nós podemos dizer então que o Brasil, se for fazer uma média, ele está bem pontuado na questão da sustentabilidade? Exatamente. No que diz respeito à redução das emissões assumidas na COP15, o Brasil realmente cumpriu com as metas. O agronegócio brasileiro tem sido muito responsável em relação a isso. E isso é um indicador importante de sustentabilidade do agronegócio e que tende a crescer cada vez mais. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E nesta última quarta-feira, eu conversei com Antônio Galvão, presidente da AproSoja Brasil e entre os assuntos que foram abordados, falamos também a respeito da questão da conservação aqui no Brasil, questões ligadas ao meio ambiente e o trabalho feito pela agricultura já há muitas décadas. Veja nesse trecho da entrevista o que ele falou sobre o assunto. Exemplo aqui do Mato Grosso, onde a gente vive. Você está se divulgando um zoneamento. Querem fazer em áreas já de floresta, um tal do Parque das Castanheiras, que é lá próximo de Sinop, onde eu moro, onde a lei já determina que tem que ser preservada 80% daquela área, caso o produtor que ele tenha que exercer o direito de abrir os 20%. Além de que a legislação já não permite, mesmo da permissão do corte raso, você derruba a Castanheira. O que justifica querer fazer daqui um parque? Fazer novamente outra unidade? Outras áreas aí que temos aí de 300 a 400 mil hectares hoje de área de lavoura, querer se criar outro parque para se tirar toda essa produção, ali na região de Nova Ubiratã, acabando praticamente com o município de Nova Ubiratã, parte de Paranatinga e outros municípios. Então, para quem já tem aí hoje praticamente 14% das reservas do Brasil e reservas indígenas, que também não querem deixar com que utilizem para melhorar o padrão de vida deles e produzir o alimento. Para onde temos aí o mínimo de 20%, como é o caso mais da região sul, da região sudeste, um engessamento colocado por essa moratória da soja que vem afrontando a nossa soberania e a nossa lei. Eu me pergunto por que é que querem discutir para se fazer mais unidades de conservação, mais partes, se a própria legislação por si própria já está fazendo isso. É uma aberração. Essas pessoas que pregam isso, com certeza, não são brasileiros, não são nacionalistas e não pensam no meu país. Porque se pensasse nisso, como já falei, vai ver as florestas que tem na Europa ou em outros países que têm uma grande produção, principalmente das nativas. Então, o Brasil preservou e a gente percebe que está naquele produtor que acabou segurando essas áreas, hoje estão sendo punidos, mas fica muito difícil a gente aceitar, para sentar, para discutir, onde o próprio Código Florestal já engessa por si próprio um grande percentual de reservas. E hoje, mais cedo, ainda falando dessas questões ligadas à sustentabilidade, o presidente Jair Bolsonaro fez o seu discurso na Cúpula do Clima, que é organizada pelos Estados Unidos. Durante a sua fala, Jair Bolsonaro falou a respeito da responsabilidade e a importância que o Brasil tem e sempre teve na preservação ambiental, principalmente de suas florestas. como é que isso tem sido feito aqui durante décadas e fez compromissos importantes, como acabar com o desmatamento ilegal até o ano de 2030, entre outros temas que você confere agora no discurso do presidente. Historicamente, o Brasil é voz ativa na construção da agenda ambiental global. Renovo hoje essa credencial, respaldada tanto por nossas conquistas até aqui, quanto pelos compromissos que estamos prontos a assumir perante as gerações futuras. Como detentor da maior biodiversidade do planeta e potência agroambiental, o Brasil está na vanguarda do enfrentamento ao aquecimento global. Ao discutirmos mudanças do clima, não podemos esquecer a causa maior do problema, a queima de combustíveis fósseis ao longo dos últimos dois séculos. O Brasil participou com menos de 1% das emissões históricas de gases de efeito estufa, mesmo sendo uma das maiores economias do mundo. No presente, respondemos por menos de 3% das emissões globais anuais. Contamos com uma das matrizes energéticas mais limpas, com renovados investimentos em energia solar, eólica, hidráulica e biomassa. Somos pioneiros na difusão de biocombustíveis renováveis, como o etanol, fundamentais para a despoluição de nossos centros urbanos. No campo, promovemos uma revolução verde a partir da ciência e inovação. Produzimos mais, utilizando menos recursos, o que faz da nossa agricultura uma das mais sustentáveis do planeta. Temos orgulho de conservar 84% de nosso bioma amazônico e 12% da água doce da Terra. Como resultado, somente nos últimos 15 anos, evitamos a emissão de mais de 7,8 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. A luz de nossas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, continuamos a colaborar com os esforços mundiais contra a mudança do clima. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a adotar e reafirmar uma NDC transversal e abrangente, com metas absolutas de redução de emissões, inclusive para 2025, de 37% e de 40% até 2030. Coincidimos, senhor presidente, com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando, em 10 anos, a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Há que se reconhecer que será uma tarefa complexa. Medidas de comando e controle são parte da resposta. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. Mas é preciso fazer mais. Devemos enfrentar o desafio de melhorar a vida dos mais de 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, região mais rica do país em recursos naturais, mas que apresenta os piores índices de desenvolvimento urbano. A solução desse paradoxo amazônico é condição essencial para o desenvolvimento sustentável da região. Devemos aprimorar a governança da terra, bem como tornar realidade a bioeconomia, valorizando efetivamente a floresta e a biodiversidade. Esse deve ser um esforço que contemple os interesses de todos os brasileiros, inclusive indígenas e comunidades tradicionais. Diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas, entidades e pessoas dispostas a atuar de maneira imediata, real e construtiva na solução desses problemas. Neste ano, a comunidade internacional terá oportunidade singular de cooperar com a construção de nosso futuro comum. A COP26 terá como uma de suas principais missões a plena adoção dos mecanismos previstos nos artigos 5º e 6º do Acordo de Paris. Os mercados de carbono são cruciais como fonte de recursos e investimentos para impulsionar a ação climática, tanto na área florestal, quanto em outros relevantes setores da economia, como indústria, geração de energia e manejo de resíduos. Da mesma forma, é preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação. Estamos, reitero, abertos à cooperação internacional. Senhoras e senhores, como todos reafirmamos, em 1992, no Rio de Janeiro, na conferência presidida pelo Brasil, o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de tal forma que a resposta equitativamente e de forma sustentável às necessidades ambientais e de desenvolvimento das gerações presentes e futuras. Com esse espírito de responsabilidade coletiva e destino comum, convido-os novamente a apoiar-nos nessa missão. Contem com o Brasil. Muito obrigado. Está aí o presidente Jair Bolsonaro em discurso feito na sua participação na Cúpula do Clima organizado pelos Estados Unidos. Uma data importante para o Brasil, de descobrimento do Brasil, dia 22 de abril, e mostrando um pouco daquilo que foi feito até agora no país e que às vezes é muito criticado por quem está fora do país e outras lideranças, mas que entretanto pode ser a referência, provavelmente a referência internacional em preservação e principalmente em legislação. O Brasil realmente tem uma legislação muito forte, muito pesada em relação às questões ambientais e que refletem diretamente no fator climático. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com as últimas informações desta edição. E lá no Rio Grande do Sul faltam auditores fiscais agropecuários. E sobre este assunto e diagnóstico de trabalho, você vai ter mais informações na reportagem de Douglas Ferreira. A falta de fiscais agropecuários na região de fronteira do Rio Grande do Sul tem causado atrasos na liberação de produtos agropecuários. no Porto Seco de Uruguaiana, o segundo maior da América Latina e está no centro da principal rota de comércio entre o Brasil, Argentina, Uruguai, Peru e Chile. Especificamente Uruguaiana é uma grande movimentação de grãos, frutas, fertilizantes, sementes, além da carga viva em menor quantidade. Esse volume de negócios e de exportação exige bastante atividade porque nós temos que garantir a certificação sanitária e a proteção das fronteiras, o ingresso, a proteção do ingresso de pragas e isso determina que tenhamos uma série de procedimentos e a demora nesse atendimento é que está repercutindo negativamente e gerando esse descontentamento. A categoria não está dando contas de atender, na verdade é isto. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários alerta que o problema existe há pelo menos dois anos. A Procuradoria do Ministério Público Federal em Uruguaiana pediu esclarecimentos ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas não há solução a curto prazo para o caso. O Vigia Agro em Uruguaiana funciona atualmente com três auditores, sendo que dois estão próximos de se aposentar. Aqui no Rio Grande do Sul a situação especificamente em Uruguaiana está ficando crítica. Nós estamos com quatro colegas, sendo que um somente em atendimento presencial, sendo que três com formação de agronomia, já com idade, eu diria, em idade de aposentadoria, com aposentadoria eminente. Então, essa perspectiva de não haver concurso com os colegas de idade avançada, isso torna a situação bem preocupante. Estamos somente com um colega veterinário atendendo, presencial, então, devido à importância dessa fronteira, esse número não atende o mínimo exigido. Soréia afirma que para atender as fronteiras do Rio Grande do Sul, seriam necessários ao menos 20 auditores fiscais. Considerando a importância da nossa fronteira, nosso estado, com tantos pontos de egresso e ingresso de mercadorias e considerando também a idade avançada da categoria que já está na iminência de aposentar, seria importante que nós tivéssemos aproximadamente um número de 20 colegas, 20 vagas para o Rio Grande do Sul para que se pudesse repor e já prever a aposentadoria dos colegas a, digamos, um prazo de, talvez, no máximo, cinco anos. porque nós temos que treinar e ter um número suficiente. Lembrando também que em muitos existe demanda de atendimento no final de semana que hoje nós não temos como atender porque sendo um colega só numa área, ele não pode folgar durante a semana, não tem ninguém que fique no lugar dele, tem o número de horas também a trabalhar, não se pode exceder também. Então tem essas questões também que devemos considerar. Então o número de 20 colegas entre formação de medicina veterinária e agronomia para as áreas de fronteira seria bastante razoável. O último concurso foi em 2014 e de lá para cá as exportações atingiram um volume muito e realmente nós precisamos dar suporte porque é fundamental essa atividade. Por aqui as notícias finais dessa edição. Hoje nós temos soja em Chicago disparando. Você acompanha comigo como é que vem os negócios na Bolsa Norte americana e olha como sobe soja. Soja vai realmente dando aquelas disparadas. Altas agora estão em 2,3% no curto prazo. Posição de maio R$15,34 R$15,34 mais 4 o bushel Júlio R$15,15 mais 2 Agosto R$14,66 mais 2 o bushel e a posição de setembro a R$13,81 mais 4 por bushel negócios lá em cima lá no teto com soja em Chicago. Acompanha comigo agora como é que vem o dólar. O dólar comercial vinha caindo aqui no Brasil cerca de 1% na abertura desta edição. Nós temos ainda o mesmo cenário não mudou nada 0,97% de queda para a moeda norte-americana a R$5,49 mais 7 E com essas informações eu encerro essa edição da Agricultura BR. Voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília lá no Canal do Boi. A todos um grande abraço e até lá!